Desafio de Lógica. Vamos ver aqui se a gente consegue matar. Olha só, pessoal. Daqui a 5 anos, terei metade da idade de meu pai. Se tenho 13 anos, meu pai tem. E aí, será que o pai tem 36, 34, 32 ou 31? Quer se testar? Tenta fazer. E escreve pra mim aqui nos comentários qual a resposta da sua opinião aí, que eu vou adorar ler. Viu? Agora vamos juntos aqui? Abre o seu coração pra mim e vamos tentar fazer isso aqui juntos. Pessoal, olha só. Daqui a 5 anos, no futuro, terei metade da idade de meu pai. Beleza. Aí agora, o verbo, se tenho, tenho já está no presente. Então hoje ele tem 13 anos. Vamos imaginar assim. Então temos aqui o filho. Temos aqui o pai. No presente, o filho tem 13 anos. E ele quer saber. Meu pai tem. Então ele quer saber aqui. E o pai tem quantos anos aqui hoje no presente? Não sei, né? É o que a gente quer descobrir. Mas o que ele diz? Daqui a 5 anos. Bom, se você somar 5 anos aqui ao 13, isso vai pra 18. Então daqui a 5 anos, olha, futuro agora. O filho tem 18. E ele diz que nesse momento, ele vai ter o quê? Metade da idade do pai. Ou seja, o pai então tem o dobro da idade. O dobro de 18 é 36. Ah, então no futuro, lembrando que isso aqui, ó, é presente e aqui é futuro, né? No futuro, de 5 anos pra frente, o pai vai ter 36. Então hoje o pai tem quanto? É só você recuar 5 anos aqui. 36, pessoal. Se você tirar 5, vai dar 31 anos, que é o que vai entrar aqui no lugar da interrogação e tem aqui na letra D. O pai hoje, então, tem, né? O verbo tá no presente. 31 anos. Ficou claro? O que você achou? Difícil? Fácil? Escreve pra mim aqui. Vou adorar ler seu comentário, tá bom? Se você gosta desse conteúdo, dá aquela moral, curta aqui o vídeo. É muito importante, gente, rapidinho, aperta aí pra curtir. Dessa forma o YouTube entende, né? O algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é legal, que você tá gostando. E acaba mostrando esse vídeo pra mais gente, né? E aí ajuda aqui o canal, tá? Muito importante também que você se inscreva no canal, verifica rapidinho se tá inscrito, se não tá. E brigadão aí de coração pra vocês que já fazem tudo isso, viu? Tamo junto, pessoal. Valeu!